Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Ares e seja bem-vinda para mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje, como eu prometi na última semana, é compartilhando um pouco com vocês da minha experiência da primeira semana de adaptação dos bebês no C. Esse ano eu tô com uma turma de B2, já tinha passado por um processo de adaptação no meio do ano passado, né? Eu assumi a sala em julho, então já tinham algumas crianças, mas por conta da pandemia, conforme as medidas restritivas foram diminuindo, algumas crianças foram voltando. Então, desde agosto, setembro, a gente foi passando por adaptação com os bebês que chegavam. É claro que foi no nível menor, porque não era a sala toda, né? As crianças já estavam habituadas, a gente tinha que trabalhar com uma e outra, essa questão da adaptação. Então, foi mais tranquilo, mas não era algo totalmente novo pra mim. Tava ansiosa? Tava. Não sabia como ia ser, como ia dar conta, né? A demanda da sala aumentou, na minha lista são 17 crianças, então eu fiquei bem preocupada. Eu imaginei essa cena caótica, né? 17 bebês chorando ao mesmo tempo e como a gente ia lidar com isso. Mas, ao contrário do que eu pensei, foi bem, bem tranquilo, né? Espero não pagar minha língua, isso não é um desafio pro universo, mas a minha turma esse ano me pareceu bem calma, né? Pelo menos as crianças que foram até agora. Muitas vão voltar só depois do carnaval. Nessa semana eu tive, no máximo, seis alunos. Foram bebês bem tranquilos, bem calmos. Claro, estão no processo de adaptação, então choram, é normal. Mas nada, assim, tenebroso do jeito que eu tava esperando. Nessas crianças, só uma delas nunca tinha ido pra escola, né? Ele é o famoso bebê de pandemia. Ele nasceu na pandemia, não teve contato com outras crianças, né? Como os pais passaram pra gente, ele só conviveu, tipo, sem contato com a família. Então, quando ele chegou na escola, ele ficou bem, bem assustado, ele chorou bastante. Foi o caso, assim, mais puxado que a gente teve, né? Que exigiu mais da gente. Mas fora isso, a sala foi bem tranquila. A gente propôs algumas atividades pra esse período de adaptação que eu achei que foram muito legais e que nos ajudaram muito nessa semana. E eu queria compartilhar com vocês, pra que se você tá passando por esse processo de adaptação, se você tá planejando a volta das crianças, talvez esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Uma delas foi a foto da família. A gente pediu, na reunião de pais, que os pais mandassem uma foto deles, né? Dos pais, da família da criança, com pessoas que eles convivem, pra que nós usássemos nessa semana de adaptação. Em alguns momentos que as crianças se sentiam desconfortáveis, sentiam falta dos pais, começavam a chorar, a gente mostrava a foto dos pais e eles abraçavam a foto, eles identificavam, apontavam, falando que era a mamãe e o papai. Inclusive esse, né? Essa criança nossa que não teve contato com outras crianças. É a primeira vez dele na escola. Foi muito interessante. Ele tava chorando. Eu peguei e dei a foto da família, a foto do bichinho dele que a mãe mandou pra nós. E foi incrível, assim. Ele se sentiu aconchegado. E ele não queria que ninguém pegasse a foto, porque era a foto dos pais dele. Então isso deu super certo da gente fazer na nossa escola. E eu achei legal. Outra coisa que nós fizemos também foi o objeto de apego. A gente pediu que os pais mandassem algum objeto que a criança tivesse apego. Podia ser uma coberta, podia ser uma naninha, podia ser um brinquedo. Pra que a criança que tá naquele ambiente estranho, né? Ela tá numa nova sala, com pessoas que ela não conhece. É tudo diferente. Então se elas pudessem ter algum objeto que remetesse ao lar, que remetesse à família, que trouxesse conforto, seria bacana. As crianças levaram brinquedos que elas tinham em casa, levaram o paninho e ficavam apegadas àquilo. E eu acho que isso promoveu um conforto pra elas. Então a nossa intenção foi atingida. Que era nesse primeiro momento, criar situações e um espaço que oferecesse conforto pra criança. Uma coisa também legal, aí isso no caso foi pra nós professoras, né? A gente teve a ideia de fazer a foto no mochileiro. A nossa escola tem aquele gancho pra colocar a mochila das crianças. E são muitas crianças, a gente ainda não tá familiarizado com as mochilas delas. Então a gente tirou fotinho delas, né? Com o totem, a gente fez um totem lá na escola do meu primeiro dia de aula. Então a gente fez, a gente imprimiu essas fotos, colou no papel cartão com o nome deles embaixo, plastificou com o EVA e colocou em cima do totem onde tava a mochila da criança. Então isso serve pra gente ter o controle de quem veio, né? Porque a gente vê a mochilinha em cima da foto de cada um, a gente já sabe quem tá lá. E ajuda a identificar os pertences. Além de as crianças já irem se familiarizando, porque no ano passado isso acontecia, as crianças já sabiam de quem que era o quê. Ah, cadê a mochila, sei lá, do Gael? A criança já sabia quem era. Então pra nós professoras, pra esse controle foi muito, muito bacana. Outra coisa que a gente colocou na escola esse ano foi a ficha de conhecimentos prévios. Essa ideia eu tive baseada nas coisas da minha irmã, né? Minha irmã também estudou em CEI e eles mandaram na época uma ficha pra minha mãe responder a respeito das coisas que a minha irmã fazia em casa. Nessa ficha de conhecimento a gente colocou questões que pudessem ajudar a gente no nosso trabalho e que muitas vezes, por falta de tempo, né? Os pais não falam pra gente, a gente não tem esse tempo de perguntar, que é sobre quem é o seu filho, né? Então a gente pergunta com quem que a criança fica, quando não tá na escola, o que que ela come em casa, quando ela vai dormir, quem põe ela pra dormir, aonde ela dorme, se usa chupeta, se mama no peito, porque todo esse comportamento que ela tem em casa, né? Todo esse conhecimento prévio que os pais podem fornecer vão ajudar no nosso trabalho, né? Então às vezes a criança tem dificuldade pra dormir porque ela dorme em determinada posição, precisa que o adulto fique do lado ou não precisa, ou dorme chupando chupeta e a gente não sabe. Às vezes tá na fase da mordida e mama no peito, então isso pode ter relação, come a comida amassada, não come. Então essa ficha foi muito, muito bacana, os pais super participaram, mandaram pra gente e foi super positivo no nosso trabalho, porque a gente consegue entender um pouco mais daquela criança. no ano passado eu tinha uma criança que ela chegava na escola com muito sono, muito sono, ela ficava assim, caindo assim, gostava e queria dormir. E aí numa conversa assim de porta, a gente descobriu que ela ia dormir duas horas da manhã pra acordar às seis, então ela não tava dormindo direito, por isso que ela chegava daquele jeito. Mas a gente só conseguiu descobrir numa conversa de porta, e que às vezes a gente não tem tempo de conversar com todos os pais. E vou deixar na descrição do vídeo as perguntas que a gente colocou, se você quiser fazer na sua escola, se você quiser complementar, que eu acho que precisa de complemento, né? Depois que a gente mandou pros pais, a gente sentiu que poderiam ter mais algumas perguntas. Então fica de dica pra vocês, se vocês se interessarem. Outra coisa que fez diferença pra essas crianças novas que estão chegando na escola foi mostrar que tinham outras crianças, assim como elas, que estavam ali pela primeira vez, que estavam sentindo falta dos pais. Porque o que acontece? Eu aluntar na minha sala, ele tá escutando outras crianças chorarem, e ele não sabe o que que é. Então a gente pegou, mostrava nas outras salas, olhos, amigos, eles também estão aqui pela primeira vez. E a criança ia se entretenho, principalmente esse daí, que é o bebê de pandemia, né? Que ele não conviveu contra as crianças. Então quando ele viu que tinham outras iguais a ele, ele foi se acalmando, ele ficou bem mais tranquilo. O reconhecimento do espaço, né? Claro que isso eu acho que tem que ser de maneira gradual, porque como eu falei, a criança tá num ambiente totalmente novo. E às vezes você apresentar tudo de uma vez pode chocar, pode assustar. Então no começo da semana a gente ficou mais na sala, e no final da semana a gente foi expondo eles aos outros ambientes da escola. A gente foi no parque, a gente foi no solário, e foi um momento de interação, né? Um dia eles puderam brincar no parquinho, viram outras crianças e se sentiram mais à vontade. Foi bem, bem bacana. Gente, a gente sabe que o período de adaptação não é fácil, né? Não é fácil pra ninguém. Pro professor que tá lidando com a emoção ali dos alunos, as crianças ficam chorando, as crianças ficam assustadas. Pras crianças também não é fácil, porque elas tão longe dos pais, às vezes elas não entendem o que tá acontecendo, que o pai tá deixando, mas que o pai vai voltar pra buscar. Pros pais, né, a gente viu bastante durante essa semana, a criança chorava e o pai se sentia culpado, né? Ficava meio, meu Deus, eu tô deixando meu filho chorando e tô indo pra minha casa, como ele vai ficar. Então assim, não é um processo fácil. Mas, que também não aconteceu só nessa semana, né? É que essa semana foi a primeira de adaptação, mas a adaptação ela vai seguindo na semana seguinte, até que a criança esteja habituada com a escola, que os professores já estejam mais habituados à criança, a gente vai conhecendo mais cada um, que os pais vão tendo mais confiança na gente, no nosso trabalho. Então o processo de adaptação não é só pra criança, né? É pra criança, pro professor, pro pai. E isso leva tempo. Cada criança tem um tempo. Tem criança que já tava na escola, tem criança que não tava, mas que se adapta mais fácil. Então assim, é um período que a gente tem que ter muita paciência, compreensão e calma. Porque vai passar, a criança vai se adaptar, né? Os pais têm que procurar, assim, não deixar que a criança falte, porque isso corta o ciclo. A criança tá indo dois, três dias, no terceiro dia ela já tá ficando melhor, tá chorando menos, aí ela falta. Aí falta quarta, quinta e sexta, vai voltar só na outra segunda. Ela vai sofrer com isso. Então não é bacana. Então, é importante, quando a criança começar pra escola, vamos tentar deixar esse processo linear. Vamos evitar falta, vamos evitar que esse processo seja rompido no meio, porque senão a gente vai ter que ir e voltar várias vezes. E com sugestão, né? Além dessas, das atividades que a gente propôs, né? pras crianças, a gente fez uma que eu queria deixar como sugestão pra vocês, que é muito, muito legal e simples de fazer. Pra nossa turma de berçário 2, deu super certo. Talvez pros grandes eles não achem tão interessante, né? E você vai sentir sua turma e ver se cabe ou não. Que foi a caixa de tecidos coloridos. Gente, é uma caixa simples de sapato que a gente encapou com papel pardo e cortou pedaços de TNT coloridos e colocou dentro, né? A gente fez um furo na tampa e as crianças iam puxando os panos. Eles adoraram ficar, eles acharam mágico. Tirando coisa da caixa e ser colorido. Foi muito, muito legal. É um recurso didático simples e fácil de fazer. Só que aqui no nosso caso a gente não colou a borda da caixa. Então eles abriam a caixa em vez de tirar pelo buraquinho lá. Então, como dica, eu melhoraria isso, né? Eu colaria a caixa com cola quente em vez de deixar aberto. Então eu acho que a foto que eles trouxeram de casa da família, o objeto de apego, ficha de conhecimentos prédios, tudo foi uma preparação para que a gente pudesse tornar esse ambiente, né? Esse momento de adaptação mais confortável possível para as crianças, para a gente e para os pais. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, tem alguma sugestão no que pode ser feito na primeira semana de adaptação, fez algo na sua escola que deu certo, deixa aqui nos comentários, compartilha com a gente. E se tiver alguma pergunta, qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu respondo. Então um beijo e até mais. Até o próximo vídeo aí com mais novidades da escola, com mais dicas para a gente compartilhar. Tchau!